A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 24 a 29 Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhe se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado não acreditarei Oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco Depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado Não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste Bem-aventurados os que creram sem terem visto Caríssimo irmão, caríssima irmã Tomé, cuja festa celebramos hoje é um apóstolo Antes de ser apóstolo é uma pessoa humana Com a sua história, suas qualidades, seus limites, sua insegurança, suas dúvidas, suas perguntas Que bom saber que os apóstolos são tão parecidos conosco Nós em nossas eventuais limitações e fraquezas Precisamos espelhar-nos neles para dizer A nossa vida também comporta um chamado Segunda coisa Tomé é um apóstolo Recebeu a missão De anunciar a boa nova do evangelho Anunciar por todas as partes Parece que ele teria evangelizado as regiões da Índia E depois foi martirizado Ser apóstolo significa Assumir a sua missão E trabalhar pelo Senhor Com o Senhor E levar o nome de Jesus Onde quer que nós estejamos Terceiro ponto É um homem de fé Meu Senhor e meu Deus Quantas vezes repetimos na consagração Tendo passado pela incredulidade Chegou a fé E ele via Aquele Jesus Do corpo de ressuscitado Via o homem Mas foi capaz de dizer Meu Senhor e meu Deus Aprendamos com ele E vivamos a nossa vida cristã Dando testemunho de Jesus É palavra de vida eterna O Senhor e seu anato Associon A dimensão Certificado ? Legenda Adriana Zanotto